Lançado em 1975, Venus and Mars tinha a tarefa dificílima de suceder o aclamado Band on the Run. Paul chamou o guitarrista Jimmy McGullough e o baterista Jeff Britton, que depois de só seis meses saiu das gravações, dando espaço para Joe English. O Wings gravou parte desse álbum em New Orleans, o berço do jazz e do R&B, que originaram no rock and roll. Esse álbum tem uma ambientação um pouco psicodélica, ele soa como um show de rock no espaço. Ele é uma junção do rock psicodélico e o rock de arena, o soft rock, que é a grande característica do Wings. Para mim, esse é um dos melhores álbuns da carreira de Paul e ele traz perfeitamente a vibe que se propõe a trazer. Ele começa com a faixa título, quase que um folk, que tem como objetivo setar o tom para o álbum que vamos ouvir, representando a expectativa para um show prestes a começar, contando com voz e violões e um teclado que reproduz o som de uma falta. Já na letra, segundo Paul, ele está falando sobre um amigo imaginário que tem uma namorada que é fascinada em astrologia. Apesar de algumas teorias da época apontarem que, na verdade, essa canção fala sobre Paul e Linda. Relaja a emenda com o rock show, a catarse de toda a expectativa abordada pela última faixa. Uma música bem mais para cima, com Paul ainda se colocando no papel de espectador. O eu lírico, ele ainda cita algumas localidades onde ocorrem shows, como Madison Square, Hollywood Bowl. E quando a imprensa questionou se era um indicativo dos próximos destinos da sua turnê, Paul não negou nem confirmou, ele só falou que era uma coincidência. Contrastando com Venus and Mars, com uma linha de baixo fenomenal e muito dançante, Meltron, Moog, órgão, sinos, guitarra, bateria, piano, até mesmo congas, Ele traz uma complexidade bem diferente do voz e violão e é, sem dúvida, um dos maiores hits do Wings. Rock show é uma música bem para cima, como eu já citei, é a incrível linha de baixo. Eu acho que essa linha de baixo boa, ela está no álbum inteiro, eu acho que o Wings... O Paul no Wings era um baixista fenomenal, assim como em toda a carreira dele, mas no Wings eu acho que foi o auge. Logo depois, mais uma mudança total no tom, com a belíssima e melancólica balada Love and Song, que foi mais uma daquelas músicas que simplesmente chegou até Paul, como mágica. Ele contou que estava praticando com seu violão de doze cordas e a introdução simplesmente surgiu na sua mente, junto com o belo verso My Heart Cries Out For Love. E também estreia o baixo, que foi do lendário baixista de Elvis Presley, além de vinte e nove instrumentos, incluindo até mesmo garrafas de leite. Essa linda música traz o amor como tema central, algo bem Paul McCartney mesmo, mas de um jeito um pouco mais triste. Ele é mais melancólico, de uma certa forma, apesar de que tem aquela assinatura a Paul que diz que quando tem o amor, tudo é mais feliz, tudo corre melhor. As harmonias incríveis de Paul e Linda acrescentam muito à música, resultando em uma das melhores músicas do álbum para mim. Seguimos para You Gave Me The Answer, diretamente para a infância de Paul, lá nos anos 40, que nem When I'm 64, Your Mother Should Know, Honey Pie, mas agora Paul colocou um filtro para tirar os sons mais graves da voz dele, simulando um som de um megafone. Paul já dedicou essa música para Fred Astaire, mas para mim ela foi inscrita tendo em mente James McCartney, o pai dele, que deu a Paul a resposta, introduzindo a música na vida dele de uma forma geral, com o rádio na hora de jantar, com as aulas de piano, com o seu primeiro instrumento, que se eu não me engano foi um trompete, que Paul trocou por um violão algum tempo depois, porque ele não conseguia cantar enquanto tocava no instrumento de sopro, que eu não vou me lembrar qual é agora. Mas, para mim, essa música fala sobre como o pai de Paul deu a Paul a resposta para a vida dele mesmo, para a carreira, para o amor, para como ele se relacionava com as outras pessoas e tantas outras coisas da vida de Paul que nasceram por causa da música. Então, para mim, essa música é mais uma carta de amor de Paul ao seu pai. Aqui, mais uma vez, a ambientação se sobressai, ele atinge perfeitamente o que tenta e ele realmente nos leva direto para 1940, mais um acerto em cheio de Paul nesse álbum. Magneto and Titanium Man, uma narrativa, uma homenagem à personagem da Marvel, em que Paul demonstra todo o seu amor por histórias em quadrinhos no geral. Alguns anos depois, o Stan Lee disse que adorou essa música em uma sessão de cartas e Paul ganhou de presente de Jack Kirby alguns desenhos dele e de linda. Aqui, mais uma vez, eu destaco a sensacional linha de baixo de Paul e até o gizmo de Danny Lane, que também tocou um trabalho nessa música. Eu acho que o Wings é o auge de Paul McCartney como baixista. Com seu Rick and Bake a 4001, Paul fez história, trazendo linhas de baixo lendárias. Então, o álbum passa para Letting Go, um blues rock que começa com o clássico riff de guitarra e a bateria. Ela retrata uma paixão um pouco obsessiva e foi escrita para Linda, que Paul sentia que devia dar um pouco mais de espaço para seguir os próprios interesses, porque ela deixou seu emprego para se juntar à banda. Paul já falou em público que essa é a sua faixa preferida do álbum. E eu gosto muito dela, ela é um clássico do Wings, né? Paul, direto, toca ela nos shows, tem trompetes fenomenais na música e o ritmo lento, impostos pela bateria, dá um sentimento meio blues, meio souls à faixa, o que contrasta bem com o resto do álbum. Agora, vamos para uma reprise de Venus and Mars. Agora com um ar bem mais espacial, trocando o euírico de uma fã para alguém esperando um transporte espacial. A faixa é bem inspirada na saga A Fundação, de Isaac Asimov, um dos grandes escritores da ficção científica. E para trazer esse ar espacial, tem muito mais instrumentos na música, como sintetizadores, melotron, harpa, e tem um certo efeito de eco na voz. Além da voz e violão que já estavam na primeira música. Em seguida, ela transiciona para Spirits of Ancient Egypt, com Danny Lane nos Falcais. Ela retrata um pouco da paixão de Paul pelo surrealismo, com vários elementos que se contrastam, como espíritos do Egito Antigo, um Cadillac cruzando um mar irlandês, os ecos da Espanha afundada, alguém cozinhando uma libra de amor. Tudo isso em uma canção de amor mesmo. O que são vários elementos bem diferentes, né? Que Paul gostava um pouco dessa aleatoriedade que tinha no surrealismo. Na instrumentação, eu destaco mais uma vez a linha de baixo e a simples bateria, que casam muito bem. Trazendo muito groove à música. E os backing vocals, que dão um ar bem sobrenatural à canção. Eu acho que as harmonias de Paul e Linda aqui são realmente fenomenais. Agora, em Medicine Jar, é a vez de Jimmy McGullough assumir os vocais. É de uma música que foi feita por ele mesmo e pelo seu ex-companheiro de banda, Colin Allen. Apesar de ser bem animada e bem pra cima, ela fala sobre os perigos de uso de drogas. E de certa forma, Jimmy avisava a si mesmo sobre os perigos. Porque, infelizmente, aos 26 anos, Jimmy McGullough faleceu com uma mistura de morfina e álcool. Mas aqui, a guitarra de Jimmy McGullough brilha, sem dúvidas. E é o destaque da música. Os seus solos são fenomenais. Agora, pra mais uma mudança de tom, com Call Me Back Again. Uma balada no estilo Ray Charles. Aqui, Paul assume de volta os vocais e ele faz isso com maestria. Ele tem um grito cheio de talento, cheio de técnica. E é facilmente um grande destaque da música. É uma letra sobre um amor não correspondido. E, pra mim, essa também é uma das melhores músicas do álbum. Call Me Back Again, com Paul gritando em desespero, casando bem esse desespero da voz dele com a letra. Essa música é fenomenal. Em seguida, o disco retoma uma vibe mais energética, com a canção de amor otimista, no estilo Paul McCartney, Listen to what the man said. Que diz que, ainda que o amor seja cego, ou ele possa causar sofrimento em alguns momentos, ele sempre vai prevalecer. É uma música realmente com a alma de Paul. Ele teve grandes esperanças pra essa música, mas as suas expectativas só foram atingidas após adicionar um solo de saxofone pelo lendário Tom Scott, um músico de jazz. Essa letra é bem positiva mesmo, e ela fala sobre como o amor nos dá forças pra encarar o mais trágico dos mundos. E eu concordo muito com o que essa música passa. É uma coisa que eu tenho na minha vida. Essa questão do amor nos dá forças pra enfrentar todos os desafios que enfrentamos no dia a dia. Depois de um pequeno link, começa Treat Her Gently, To Lonely Old People, uma bela balada romântica, que mais uma vez muda a energia do álbum. Pra mim, ela soa um pouco como um pai aconselhando seu filho a como lidar com a sua primeira namorada. e depois se torna sobre um casal que envelheceu junto. Então, eu vejo essa música sobre a história desse casal. E a repetição, ele meio que alterna entre as duas partes da música Treat Her Gently e Only Old People. Eu o enxergo como sendo um ciclo mesmo. Esse casal com filhos, esses filhos repetindo a mesma história. Aqui tem belos fios de guitarra, os vocais e harmonias de Pauline ainda se destacam, trazendo aquela sensação bem celestial que tá no álbum como um todo. Então, o instrumental Crossroads fecha esse incrível disco com vários solos de guitarra, com eco, o que fortalece muito essa sensação espacial que tem em Venus and Mars. Venus and Mars é sem dúvida um álbum com 13 músicas incríveis. Mas ele é muito mais que isso. A ambientação do disco com as harmonias celestiais, as linhas de baixo sensacionais e cheias de groove, as guitarras com eco, trazem muito bem a sensação de show de rock no espaço que Paul queria passar. Algo similar ao jogo The Artful Escape que tem a mesma premissa. E assim, eu acho que ter gravado em New Orleans foi uma decisão perfeita, trazendo ao álbum influências do jazz, do blues, das origens do rock de uma forma geral. Essa obra une várias paixões de Paul, como a ficção científica na fundação, que foi a inspiração de Paul para o tom e para a vibe que ele queria de Venus and Mars, o surrealismo, os quadrinhos e, é claro, a música. Além do amor, propriamente dito. Paul, sem dúvida, ama muito todas essas coisas. E eu acredito que quando você ama uma coisa de verdade, quando você realmente gosta e se interessa, você vai fazer aquilo bem. Porque praticar, estudar não é mais um peso, sabe? É uma coisa que te dá prazer. Então, eu acredito que a paixão é o que faz a gente fazer bem as coisas. E esse álbum é a grande prova viva disso. Paul une várias coisas que ama e com a sua criatividade ele consegue juntar ficção científica, quadrinhos, música, jazz, tantas coisas. E isso torna Venus and Mars maior que a soma das suas partes.